Salve, salve, marianos e marianas! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário, mais um episódio da nossa série Curtinhas com o Mestre Mário. Hoje vou fazer a correção de uma questão em menos de dois minutos, deixando algumas dicas para vocês. Vamos lá! Banca Funrio, nível médio, a nova ortografia fez mudanças no emprego do hífen, quando uso ou não de palavras formadas com prefixo ou com radicais eruditos, qual das frases abaixo está redigida segundo essas novas regras? Lembre-se de que os opostos se atraem, então nós temos um prefixo que termina com uma vogal, por exemplo, o caso clássico de autoescola, junto, não é isso? Os opostos se atraem, então mega-operação tem de ser junto. Aconteceu na micro-região, quando a palavra da frente começar com R ou S, você já sabe, eu vou fazer o quê? Vou dobrar o R ou S. Olha outro exemplo aqui, mini-saia. Já parou o vídeo? Resolveu a questão? Vamos ver se você vai gabaritá-la. Vamos ao mini-internato, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Mini-internato, certinho, anti-inflamatório também tem hífen. Dar um treinamento sobre o serviço de auto-higiene, então tem auto a palavra da frente, começa com H, você já sabe, o hífen tem de ser mantido, então alternativa B está correta. Nos jogos inter, terminou com R, a palavra da frente começa com uma vogal, vai ser junto, então o correto é o quê? Inter-es-co-la-res, que é o correto, ok? Os competidores fizeram um super esforço. Aí você vai se lembrar de quê? De supermercado, junto, não é isso? Quando o super será separado por hífen, quando tiver, por exemplo, H ou R. Olha o super-homem e super alguma coisa que comece com R. Então, memorizou? Super, aí vai lembrar do RH. Tem RH, você já sabe, tem de ter hífen. Daqui não tem RH, então não tem hífen. Os antirevolucionários, a palavra da frente começou com R ou S, micro-região, mini-saia, junto, não é isso? O debatinho pseudo. E agora? Eu falaria pseudo-convicções? Sim, tudo junto. Convicções. Por quê? Porque quando a palavra pseudo, quando tivermos a palavra pseudo, que significa falso, por exemplo, e a palavra da frente começar com O ou H, que terá hífen. Se não for O, não terá hífen, ok? Pseudo-O. Para meu co-orientador, aí já vai nos remeter aqui a cooperativa. Cooperativa, junto, prefixo co aqui, não tem core-core, ok? Aí você vai falar, ah, mas os opostos se atraem, os iguais se distanciam. O português é cheio de regras e exceções. Então, não dá para confiar em tudo. As regras e as exceções. Então, tem co, lembre-se, coopere comigo, lembre-se de cooperativa. E subchefe, subchefe. Neste caso aqui, é junto. Apareceu sub, aí você vai se lembrar que só terá hífen, se forem as consoantes B, H e R. Por quê? Se não virariam subre alguma coisa, por exemplo, subreitor. Se vamos colocar aqui esta palavra, subreitor. Tem hífen. Por quê? Porque se não viraria um subreitor. Então, tem R, B ou H, você já sabe. Hífen, A. E lembre-se de que também, cadê? Hífen, hífen é paroxítona terminada em E. Tem acento? Tem. E se eu quiser a palavra hífens, tem acento ou não? Deixo para você esta pergunta. Tchau, tchau, até mais.